Hoje termina uma espera, uma espera porque o país estava à espera da concretização e da conclusão deste processo eleitoral interno no Partido Socialista para iniciar este processo eleitoral no país, para escolher um novo governo. Termina hoje, essa espera infelizmente não termina à espera de milhares de portugueses nos hospitais, milhares de portugueses à espera de professor. Essa espera continua, foram oito anos de uma enorme insensibilidade e de um país irrealista. E foi isso que assistimos a este discurso hoje de Pedro Nuno Santos, o discurso do PS é um discurso de um país que não existe. Lá fora os portugueses não se identificam com este país, acima de tudo é hoje aqui a assunção por Pedro Nuno Santos que oito anos falharam e que precisa de fazer mais. É muito mais importante o muito que não foi dito por Pedro Nuno Santos, isso é que é o mais importante, medidas, medidas que, e porquê que não há palavras por parte de Pedro Nuno Santos, porque são palavras que é necessário fazer reformas sérias, reformas que o Partido Socialista não faz porque é um partido imobilista. Desbarataram uma maioria absoluta nos últimos dois anos, entraram em confronto com o senhor Presidente da República, desacreditaram as instituições democráticas, entraram em confronto com diversos poderes do nosso Estado de Direito, são os responsáveis pela degradação dos serviços públicos de educação e da saúde e aquilo que tem este PS para oferecer é apagar o passado e oferecer de novo uma geringonça agora mais perigosa, mais extremada e mais radical. Houve vários temas que ficaram aqui esquecidos, fala-se muito nesta dicotomia direita e esquerda, mas quem está a dezenas de horas numa urgência à espera não interessa se é a direita ou a esquerda, interessa é colocar as causas ao centro, resolver os problemas das pessoas, dos animais e da natureza.